Adapar. Adapar significa Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Adapar, então, prorrogou a campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa para o dia 15 de junho. A nova data é porque até o fim do primeiro prazo estabelecido, apenas 88% do rebanho de bovinos de todo o Paraná havia sido vacinado. A reportagem é de Vagregrast e Daniel Bezerra. A decisão foi tomada depois do fim da greve dos caminhoneiros. A vacina é obrigatória e a comprovação de extrema importância. Neste período, todos os animais jovens devem ser imunizados. O resultado da campanha este ano está abaixo do esperado. A nova data limite foi definida no Paraná porque até o fim do primeiro prazo estipulado, 31 de maio, somente 88% do rebanho de bovinos, com idade entre 0 e 24 meses, tinha sido vacinado. Para se ter ideia, na campanha do ano passado, o número chegou a 97%. Até agora, pouco mais de 4 milhões e 100 mil animais foram vacinados. Quase 600 cabeças ainda não tiveram comprovação da vacina. O novo prazo estabelecido é 15 de junho. O produtor que não comprovar a vacinação, ou não fez, ou não comprovou, as duas situações ele pode ser autuado pela Adapar. Todos os anos, o Brasil realiza dois períodos de vacinação contra a febre afetosa. Um em maio e outro para o rebanho de todas as idades, em novembro. A imunização é a única forma de evitar a doença. Nesta propriedade modelo, no oeste paranaense, são 200 animais e a produção de leite ultrapassa 2 mil litros por dia. Por aqui, a vacina é aplicada logo no início da campanha. Normalmente, já no início da campanha, a gente já providencia as vacinas e a gente faz em seguida. Normalmente, a gente tenta fazer em dias um pouco mais frescos, né? Pra dar menos reação, o animal também não ter muito desconforto. Hoje, no país, somente Santa Catarina é considerada área livre da doença, sem vacinação. O último registro de afetosa no Paraná foi em 2005. E agora, o Estado também já tem tudo encaminhado para que 2018 seja o último ano com a imunização obrigatória. O produtor sente mais porque faz também nas vacas em lactação. As vacas em lactação, elas sentem mais, às vezes tem uma queda até 20% na produção e essa produção demora alguns dias para retomar. Então, o prejuízo dela é um pouco maior. Por isso, assim, essa ansiedade toda dos produtores de leite em ver o Paraná também como livre, sem vacinação. O Paraná, sendo livre de febre afetosa, sem vacinação, vai poder acessar mercados que hoje não estão acessando. Mercados que pagam bem a carne de suínos, de aves e de gado. Então, esses mercados ainda são restritos porque a sanidade ainda não está completa.